Martina Móveis, olha só, vamos deixar a casa linda, linda, dá tempo de você decorar para o final de ano, peças incríveis, inclusive a gente vai dar peça por peça um conjunto que fica lindo. Vamos lá? Olha esse aparador numa super promoção já com os dois bancos. Já acompanha os dois puffs, Adilson, 12 parcelinhas de R$ 99,00. Ótimo preço já com os dois puffs, combina muito, conversa com essa mesa, olha só. Vai ficar muito bonito no mesmo conjunto, essa mesa está com um metro por um, acompanha as quatro cadeiras, 12 parcelinhas de R$ 149,00. Um pé maravilhoso, esse sofá então para completar o kit, ele é grande, hein? Está com 2,90 metros, retrate reclinável, 12 parcelas de R$ 199,00. Super confortável, aí você tem uma sala menor, fala disso, precisa de um sofá menor, olha esse aqui com molas ensacadas. Molas ensacadas no assento, retrate reclinável, 2,05 metros, 12 parcelas de R$ 179,00. Vai aí admirando e já anota o celular no WhatsApp, né? É 973-77-5501. Mande sua mensagem em Martina, duas lojas para te atender, vale a pena.